Modern Warfare Reboot 2 já lançou há algumas poucas semanas e ele é um game que já está sendo bastante criticado pela sua incompletidade, digamos assim, pelo fato de que o game possui vários bugs, vários crashes, vários problemas que têm incomodado muitos jogadores. E eu quero, neste vídeo especificamente, comentar um pouco sobre isso e também sobre a minha experiência. Então, bora lá! E aí, galera? Aqui estou eu, Felipe Brasil Game. Bom, manos, hoje eu trago mais um vídeo para vocês para comentarmos de Modern Warfare Reboot 2. Só comunicando a vocês, as gameplays que eu estou utilizando de fundo são ainda da beta multiplayer de Modern Warfare 2. Até porque, quem acompanha o canal já deve saber que desde que esse jogo lançou eu nem encostei nele no multiplayer ainda, me falta muita vontade. Quem acompanha o canal sabe que eu não curto muito essa ideia de você fazer um código que faz tudo que os outros faziam, só que pior e chamar de estilo. Tenho rejogado algumas missões da campanha e me divertido. Tenho jogado também bastante o Special Ops, tenho me divertido bastante, apesar da carência de conteúdo. Mas eu tenho feito ali alguns challenges, acumulando estrelas nas missões, coletando Intels. Talvez eu faça um vídeo futuramente comentando até sobre a história apresentada nas Intels do Special Ops. Enfim, só quero deixar claro para vocês esse ponto. Se você gosta, divirta-se e só não me force a gostar, como eu sempre falo. Eu que não vou apoiar que a franquia COD continue fazendo atrocidades como essas. MW Vanguard para mim já deu. Enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre os problemas técnicos que Modern Warfare Reboot 2 apresenta. E bom, eu já havia pensado em fazer um vídeo falando sobre esse assunto. Muitos youtubers, criadores de conteúdo de COD e produtores de conteúdo também devem ter feito alguns vídeos, principalmente no lançamento, falando sobre. Mas eu preferi esperar um pouco para poder ver se eu teria minhas próprias experiências, até mesmo gravar alguns trechos de bugs que eu também encontrei. Infelizmente, eu não consegui gravar todos porque eu não pensei nessa ideia lá no início, na época. Então, eu comecei a gravar só depois, aí da metade do caminho. Mas o que realmente fez eu ter vontade de iniciar esse vídeo foi quando eu estava de bobeira no YouTube, procurando uns videozinhos para assistir, até que o YouTube me recomendou um Shorts. Ele demonstra a arma miniback bloqueada no jogo dele, e o challenge dela diz que você desbloqueia a miniback após você upar todos os levels da Vaznev 9K. Então, você upa essa arma até o máximo e desbloqueia a miniback. É um estilo diferente de desbloqueamento de armas que o MW-2 tem apresentado aí. Então, ele mostra que a Vaznev 9K dele já está upada no máximo, então, já era para estar desbloqueada a arma, e ela não está. Ah, imagina isso para uma pessoa que está grindando camuflagem, está grindando o level, se preparando para o Warzone. Cara, é inaceitável. É completamente inaceitável. Você exatamente fazer tudo o que o challenge manda, e você não recebe a recompensa. Ah, Felipe, eu não acho tão inaceitável. É normal, né? Bugs acontece. Irmão, é inaceitável. Por que eu digo isso? Porque de 2019, melhor, 2018 para trás, isso não acontecia. Esse negócio de você joga uma partida, faz sei lá quantos headshots para pegar uma camuflagem, depois você termina a partida, vai para o menu e headshot não contou. Vai lá, faz sei lá quantas kills com killstreak para poder fazer algum challenge, depois quando volta para o menu, o killstreak e as kills não contaram por algum motivo estúpido do jogo. Isso não existia de 2018 para trás. Em 2019, isso aconteceu no Modern Warfare. No Vanguard, isso também acontecia, apesar que com menos frequência. E no Cold War, isso aconteceu um pouquinho lá no início e depois parou. E agora no Modern Warfare 2, tem acontecido novamente. Cara, erro de contador. Erro de contador. É uma das coisas mais estúpidas. Quem manja de programação sabe o que eu estou falando. Erro de contador é uma das coisas mais básicas, mano. Uma das coisas mais estúpidas. O jogo simplesmente não conta o valor. Ou ele conta e depois perde o valor. Perde o número de pontos do cara. O número de level da arma. Esse tipo de coisa. É uma das coisas mais ridículas. E eu vou ter alguns exemplos a mais comentando sobre erros de contadores mais pra frente nesse vídeo. Que aconteceram comigo. E tem me incomodado muito. Não só comigo, mas com outros caras, amigos meus, que eu jogo também. É triste você chegar num ponto em que você tá jogando o COD e você não pode confiar nos números, cara. Coisa que antigamente não era assim. Não acontecia dessa forma. Quando acontecia, a pessoa até estranhava. Hoje em dia tem gente que acha normal. Esse é o maior problema. Tem gente que acha normal, bicho. Não é normal. É inaceitável esse tipo de coisa. Ainda mais levando em conta de que eu não sei se vocês lembram disso. Mas Modern Warfare Reboot 2 foi o único COD dos últimos anos que teve 3 anos de desenvolvimento e ainda 3 mil funcionários envolvidos. É uma equipe gigantesca. Lembrando que nós temos CODs mais antigos, consagrados, que a equipe era o quê? 300 pessoas. Então, pô, 3 mil. 3 mil candango. 3 anos de desenvolvimento. Vocês têm noção que Black Ops Cold War foi feito em 14 meses? Vocês têm noção que Vengard foi feito em 2 anos e meio? Modern Warfare Reboot 2, com 3 anos de desenvolvimento, devia ser muito superior a esses dois. E ele praticamente tá no mesmo nível, se não pra baixo, dependendo do seu gosto. Isso porque eu tô falando de aspectos técnicos. Eu nem vou falar também de carência de conteúdo, que o jogo lançou com pouco mapa, lançou sem modo hardcore. Enfim, isso eu nem vou comentar. Não sei se eles estão escondendo esse conteúdo, não querendo pôr no lançamento pra poder ter mais seasons, já que o jogo provavelmente vai durar 2 anos. Então eles vão tentar render mais. Mas enfim, eu nem vou entrar nesse aspecto. Minha reclamação mesmo nesse vídeo é quanto aos aspectos técnicos. Sobre crashes, eu acho que eu também não preciso falar muita coisa. Não sei quantas vezes eu já vi o jogo crashando em stream, em live. Crashando quando eu tô jogando aqui mesmo na minha casa. Crashando em evento. Tá ligado? Tipo, a Infinity Ward chama os caras pra ir lá no evento deles, lá em Los Angeles, sei lá onde, lá no Diabo, pra jogar o game, pra poder fazer uma live pra galera. Pessoal, vamos jogar esse modo aqui em antecipado, super legal. E o jogo dos caras crasha, tá ligado? No estúdio da IW. 3 anos de desenvolvimento, 3 mil funcionários inclusos. Eu não tô dizendo que o jogo é horrível, eu não tô dizendo que ele não tem pontos positivos, porque é óbvio que ele tem. Eu não quero generalizar os aspectos gerais do jogo. Mas é inaceitável um jogo desse calibre, com 3 anos de desenvolvimento, e 3 mil pessoas trabalhando nele, lançar desse jeito. E os menus, então? O menu é uma zona. Não funciona. Ninguém testou. Não é possível. Mas vamos comentar sobre algumas coisas que têm acontecido comigo. Irmão. Ah, ah. Como eu disse pra vocês, eu tenho jogado muito Special Ops. É um modo que tem me divertido. Porém, entretanto, todavia, quem viu o meu vídeo em que eu comentei sobre o Special Ops, expliquei basicamente as regras do Special Ops e também dei a minha opinião, elogiando ele lá e tudo mais, vou até deixar o vídeo aí no izinho, vocês devem se lembrar de que eu disse que uma das coisas mais bacanas do Special Ops do Modern Warfare Reboot 2 é que você tem 3 kits que você pode utilizar. O kit de assalto, o kit médico e o kit que... Eu esqueci o nome agora, mas é um kit de stealth, né? Diferente ali. E esses kits, você upa eles, eles têm 20 levels cada um. Você vai upando e conforme você vai upando os levels desses kits, você vai ganhando novas habilidades. E esses levels são upados com base em estrelas. Ou seja, você termina a missão e você vai terminar a missão com 1, 2 ou 3 estrelas, dependendo do seu desempenho. E essas estrelas, na verdade, vão ser usadas no contador ali pra poder ir subindo o level do seu kit. Irmão, o meu kit de assalto que eu tava upando no lançamento, depois de uma semana, mais ou menos, ele parou de upar. Não importa quantas missões eu faça, quantas 3 estrelas eu consigo em cada missão, ele tá travado no level 9 e não sai. E o meu kit de stealth e de médico, ele tá travado em 1. Ele tá zerado. Eu não consigo upar. E o engraçado é que, por exemplo, nós temos recompensas no Special Ops que você ganha com base em estrelas. Então, se você for nos challenges do Special Ops, você vai ver lá que conforme você consegue lá 20 estrelas, 40 estrelas, 60 estrelas acumuladas ao longo das missões, você vai desbloqueando calencards, emblemas, camuflagens. Camuflagens não, né? São variantes, na verdade. Você vai desbloqueando um conteúdo bacana. E conforme eu vou fazendo essas missões, eu tenho desbloqueado esses conteúdos. Mas os kits estão travados até hoje. E, mano, já faz uns 10 dias que ninguém arrumou. Eu queria só ver como seria maravilhoso se, do nada, o level do multiplayer travasse. O do multiplayer é o mesmo dos homens, mas, enfim, o level geral do jogador travasse. Eu imagino como seria incrível se o passe de batalha, quando sair a temporada 1, trava do nada. Você tá upando ele, o seu passe de batalha, grindando, porque você comprou ele lá. E aí, sei lá, na camada 21, ele trava e não upa mais, não importa o quanto você jogue. Não ia ser uma delícia? Olha o que tá acontecendo com o jogo, cara. E você acha que quando eles desbloquearem, arrumarem esse problema dos kits, se é que vão arrumar, eu acho que vão. Você acha que eles vão recompensar devolvendo todas as estrelas? Moleque, eu duvido. Tomara, mas duvido. Eu conheço a EW e eu conheço a Activision. Indo pra gameplay, então, quantas vezes eu já vi inimigos sumindo no Special Ops? Esse é o rap, Motherfair, esse jogo é muito bom, MW2, cê tá andando, aí cê vê um cara sumindo no meio da missão, depois cê tá andando de novo em outra missão, aí cê vê um carro andando e não tem motorista nenhum, aí depois cê tá em uma outra missão, aí cê vê um cara mirando no cara, os cara que é seu amigo mirando no cara que é seu inimigo, aí na hora que você vai atirar ele some também, aí depois você vê em outra missão que você tá em uma torre, uma vez eu tava fazendo uma missão nessa torre, eu pulei achando que não tinha paraquedas, eu virei purê no chão, só que nesse caso eu pulei de paraquedas e eu não levei dano nenhum, eu não entendi o motivo até hoje, aí depois eu fui fazer essa mesma missão no outro dia, só que dessa vez eu tava vendo, os inimigos tavam me vendo pela parede que eu tava andando, eles estavam do outro lado do muro, começaram a atirar em um, os cara é muito bom, aí depois teve uma outra em que eu também fui desarmar uma bomba, os cara atirou em mim do outro lado do muro, pegou pelo túnel ali também na parede, isso sem contar no final maravilhoso que eu tava andando, aí veio um carro correndo, na hora que ele parou o inimigo simplesmente foi puxado no chicote. Alguns ainda somem de uma maneira mais educada, eu mato eles e eles somem, ou seja, pelo menos eu consegui a kill e o lance é que você pensa, ah, deve ter bugado a animação do boneco caindo, né, então ele só vai desaparecer, só que e quando o inimigo some da tua frente, você ia matar o cara e ele desapareceu, e não, não me diga que isso é normal e que isso é aceitável, porque não é, você tá acumulando XP, você quer upar o level da sua arma, você quer upar o level do seu boneco, inimigos desaparecendo te atrapalham nesse processo. Há um tempo atrás eu tava jogando na missão Monte Isaia, que é a última missão do Special Ops até o momento, e eu tinha que acumular, eu tava pegando Intel, tem um Intel lá, que é bem difícil de pegar inclusive, bem desafiador, eu achei interessante, que você tinha que acumular 20 mil pontos, 20 mil dinheiros, né, o dinheirinho que tem na missão ali, você tem que acumular 20 mil dinheiros na missão e entrar numa casa e comprar uma loja lá, tem uma máquina de bebida e você paga 20 mil naquela máquina de bebida e ela dropa o Intel pra você, bem diferente, né, bem legal. Só que acumular 20 mil é muito difícil, é realmente um processo bem desafiador, porque você tem que praticamente jogar solo, não comprar nada na loja e ainda acertar praticamente só o headshot, é realmente um valor bem alto e bem desafiador. E durante esse processo, houveram momentos em que simplesmente eu fiquei na merda, com muita dificuldade de conseguir, porque inimigos começaram a desaparecer da minha frente, então como que eu vou fazer ponto e acumular 20 mil? Isso é algo que afasta o próprio jogador do jogo, cara. Houveram momentos em que no menu, na hora que eu ia entrar na lista de amigos pra convidar um amigo meu, do nada, quando eu entrava na lista de amigos, eu voltava pro menu principal, sempre, eu entrava na lista de amigos, voltava pro menu principal, tentava entrar de novo, voltava pro principal, tive que reiniciar o jogo. Isso porque teve uma vez, irmão, não, essa foi, olha, velho, que... eu acho que eu não gravei, mas eu acho que meu amigo gravou, vou perguntar pra ele, cara. Isso que é uma putaria! Basicamente, foi o seguinte, eu tava jogando com ele, ele era o host da sala, e eu era o cara que ele convidou pra jogar com ele. Aí, eu acho que o jogo dele crachou, alguma coisa assim, deu algum problema, já começa aí a bagunça, e ele teve que sair do jogo, obviamente. Aí ficou só eu na sala. Só que ao invés da sala que era dele passar o host pra mim porque eu sou o único jogador pertencente à sala, ou pelo menos o jogo me tirar da sala dele e me botar numa sala que é minha, o jogo me largou na sala dele, sendo que eu não era o host e ele que era o host não tava lá. Então quando ele ligou o jogo de novo e ele entrou na minha sala, ele não era o host e nem eu, porque o host, entre aspas, havia saído, que era ele mesmo. E aí ficou dois caras numa mesma sala sem poder procurar partida. Irmão, como que um jogo de três anos de desenvolvimento faz isso? O Cold War desenvolvido em 14 meses não tinha nem metade dos problemas que esse jogo tem hoje. Isso porque tudo isso que eu tô falando pra vocês são problemas que eu vi só no Special Ops. Eu já comentei sobre alguns bugs que eu vi na campanha também, na nossa análise da campanha, que eu vou deixar aí no izinho, que no geral foi uma campanha positiva, foi uma análise positiva, tá? Quem gostou da campanha acho que vai se deliciar com esse vídeo, mas eu comentei brevemente sobre alguns bugs malucos que tinha lá. Hatchbit mostrando inimigo onde não existia, inimigo vendo você lá do cu do mundo, do nada, tipo, quilômetros e quilômetros e quilômetros vendo você, checkpoint bugando e não salvando o jogo e aí você se morria, voltava mil anos atrás. Olha, irmão, por aí vai, o bagulho vai embora. Eu acho que se eu tivesse, agora até me arrependo um pouco de não ter jogado multiplayer desse jogo, porque se eu tivesse jogado, talvez esse vídeo teria uns 30 minutos de duração. Pra cima. Imagina, meu Deus do céu, cara, eu, eu, assim, eu torço pra que o Warzone seja legal, Warzone 2.0, pra que o DMZ seja bacana. Eu quero que seja bacana, claro que eu quero que seja bacana, porque eu gosto de jogar COD, mas eu gosto de jogar um COD um modo divertido. Eu quero que tenha algum modo legal pra jogar, pra não depender só de Special Ops ou de outros jogos e ficar descanteio no COD, tá ligado? Só que, pô, se o jogo já tá desse jeito agora, como vocês acham que vai tá o Warzone 2.0 quando lançar? Vocês acham que vai sair lisinho? Vocês acham que o DMZ vai sair lisinho? Que não vai ter nenhum problema? Olha, a Infinity Ward, ela, como vocês já devem saber, ela não é uma, ela é uma empresa que ela caga legal pra feedback, né? A gente fala os problemas e o que a gente quer que mude nos jogos dela e ela simplesmente não se importa. Isso desde sempre. Beleza. Agora, vamos supor, vamos supor que ela se importasse e quisesse mudar os problemas do jogo pra gente. Você acha que ela conseguiria? Cara, não. Porque na frente dos problemas de gameplay, tem um monte de bug pra ser corrigido. Ou seja, na frente de coisas que melhorariam o game, ela precisa primeiro fazer o game entrar no nível básico, pra depois começar a ser bom. E isso demora. Cara, eu tava vendo uma live há um tempo atrás do Doubles, eu cheguei bem num trechinho em que ele tava mostrando um clipe que ele gravou. Eu não vou ter esse bagulho, esse clipe nem ferrando, eu devia ter salvo. É, ele botava uma mira específica na sniper dele. O Doubles, você sabe quem é, né? Criador de conteúdo de COD. É, ele botava uma mira específica na sniper dele. E quando ele botava pra mirar, a arma, ela saía da tela dele e ficava flutuando de lado na frente dele. E quando ele apertava pra recarregar, o braço do cara ficava todo estroncho. Moleque. Mano, é um absurdo. É inacreditável. É inacreditável, velho. Eu vou dar uma dica bem legal pra vocês. Bem legal. Bem legal mesmo. Uma coisa muito interessante, e isso é de se elogiar, é que a Infinity Ward, ela começou, né? Ela criou uma nova forma de mostrar pros jogadores que ela tá atendendo alguns feedbacks que o pessoal tem recebido. Ela deixou disponível que qualquer pessoa, inclusive vocês, vou deixar o link na descrição, visualize o Trello da empresa. O que que é o Trello? O Trello, basicamente, pra quem não sabe, quem trabalha com essas coisas deve saber, é basicamente um site que ele organiza, ele faz ali anotações e ele esquematiza atividades que você precisa cumprir. Muitas empresas utilizam isso, eu mesmo já trabalhei com isso já em algumas empresas. Então você tem várias atividades que a Infinity Ward tá trabalhando nesse momento. Ela deixa isso a céu aberto pros jogadores, o que é muito legal, seria muito interessante se as outras desenvolvedoras começassem a fazer isso, porque é uma ideia muito bacana, mas é muito triste você ver que só tem bug, tá ligado? Não tem, por exemplo, assim, rebalançamento da arma X, retrabalhamento dos perks, não tem! É só bug! Moleque, é um é! É a Yamamu! Eu vou gravar a tela agora, eu vou gravar, peraí, deixa eu abrir o BS aqui rapidinho. Irmão, olha isso aqui. Jogadores de PC tão com problemas nos drivers da Nvidia. Arrumado o drop de frame rate, problemas de congelamento e não sei o que, e lag de menino. Jogadores experienciando crashes em parties. Problemas de áudio no PS4. Vamos pro lado aqui pra ver os que não são verdes, né, que são até mais graves e tudo mais. A função de spotar inimigo foi removida do multiplayer até ser corrigida no lançamento da Season 1, porque tem um bug onde, quando você spota o inimigo, ele fica marcado até mesmo após a morte pra todos os jogadores. Bug visual afetando as texturas da grama no mapa Sarif Bay. Problema de DDoS. Bug nos jogadores de Xbox em que o ícone dos jogadores no minimapa desaparece depois dele morrer ou ser revivido. Meu Deus, cara! Eu tô vendo um monte de bug que eu não sabia nem que existia. Caraca, que zona, moleque! Irmão, resumindo. Isso eu queria ter falado desde o início do vídeo, mas acabou que sem querer eu deixei pro final. Algumas pessoas têm feito um eufemismo dizendo Pessoal, é normal, é código no lançamento, ou é jogo no lançamento, sempre lança assim. Olha, cara, é comum no início do lançamento de um COD você ter alguns problemas. Até por ser um jogo multiplayer e tudo mais. Mas é comum problemas de balanceamento ou coisas assim. Quando começa a ter alguns bugs já é um pouco esquisito. Agora, se você pegar o COD mais bugado e mais insanamente quebrado lançado antes deste Modern Warfare Reboot 2, ele não é nada perto do que o Modern Warfare Reboot 2 está sendo. Esse é o COD historicamente mais bugado no lançamento da face da Terra, velho. Esse jogo, a beta dele era uma pré-alpha, tá ligado? E o jogo é uma beta. Melhor, se vacilar o jogo é uma alfa e a beta era um conceito. Eu acho que eu já entendi os rumores desse jogo ter dois anos de vida útil. Porque eu acho que daqui a um ano é que ele vai estar pronto. E aí depois é que ele vai ter o ano dele de verdade. É inaceitável. Não dá pra aceitar um jogo dessa forma. Aí o que vocês acham que vai ser finalizado primeiro? A correção de todos esses bugs ou as skins da loja quando lançasse o Zoom 1? É. E assim a Activision vai fazendo o dinheiro. Enquanto você joga um game completamente destruído. Por isso que é importante você muitas vezes não tá jogando um COD, não tá gostando de um COD na verdade, para de jogar. Não tá gostando? Não compre skin. Porque é só assim que eles vão ver qual é o erro que eles estão cometendo. Enquanto você der dinheiro, irmão, eles estão cagando para o que você escreve no Facebook, para o que você coloca nos comentários de vídeos de YouTube. A única língua que eles entendem é a do bolso. E se eles continuarem recebendo grana pra cacete, o jogo vai continuar do mesmo jeito. É por isso que eu não compro skin em COD. É por isso que eu não jogo multiplayer de MW2. Deixa o like antes de sair desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se se ainda não for inscrito aqui no canal. Ative o sino também para não perder outros vídeos. Peço desculpa por esse vídeo um pouco mais pesado, né? Mais denso de coisa ruim. Mas eu acho que na parte dos bugs pode ter dado uma risada pra vocês. Mas acho que é importante comentar sobre isso. Membros do canal passando aí na tela. Vou ficando por aqui. É isso aí, pessoal. Valeu e fui!